Mói a pespiar Uma boja amiga Tinha que concentrar Vamos com as queixinhas de letra Tensão subir Pou calor na sala Pou ponto usar Todas as minhas fantasias Fiz-me na palco pra São Pertão Veja-me descontrola-me Má guarda-parola Utilização Minha não Fiz-me na palco pra São Pertão Veja-me descontrola-me Má guarda-parola Utilização Pouco e minha não Má guarda-parola Má guarda-parola Má guarda-parola Má guarda-parola Que os lados são ali, ditad-se Riz-me da Pag, praça-me perdão Veja-me, descontrola-me Má guarda-parode Utilização, boquinha, não Não Riz-me da Pag, praça-me perdão Veja-me, descontrola-me Má guarda-parode Utilização, boquinha, não Não Riz-me da Pag Sabe-me da Pag, praça-me Boquinha, descontrola-me Viz-me da Pag, praça-me Sabe-me da Pag, praça-me Boquinha, descontrola-me Oh, 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 my God Oh, oh, my God Oh, oh, my God Oh, oh, my God Yeah Antônio Mazzé Cremoto Grave Mamã, que treze papel Um pôr e papel dão dentro Ah, mix a B Certeza? Ok Bespia Bespia, bespia Sabe-me da Pag, praça-me Baby girl Bespia, bespia Bespia Sabe-me da Pag, praça-me Bois-me da Pag, praça-me Bois-me da Pag Bois-me da Pag Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma